Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Que papo é esse? Eu não tô entendendo Que valente é essa? Nem sabe o procedimento Se acha a fodona, a bica na porrada Quem é de fazer faz, não é de jogar piada Sou cria de favela, mina, seja inteligente Você não é o terror, tem varas na sua frente Ah tá, ah tá Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar Que papo é esse? Eu não tô entendendo Que valente é essa? Nem sabe o procedimento Se acha a fodona, a bica na porrada Quem é de fazer faz, não é de jogar piada Sou cria de favela, mina, seja inteligente Você não é o terror, tem varas na sua frente E aí E aí E aí E aí E aí